E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte, no Recomendando Games de hoje eu trago um jogo que o Robert Fonseca, cara, indicou, um jogo chamado Sword Go, acho que é assim que lê, tá, galera? E vamos jogar, beleza? Vamos lá. E vamos ver como é que é aqui, deixa eu só colocar esse negócio de gravação em outro canto, beleza, coloquei. 3, 2, 1, Start. Start New Game, ok, vamos lá, vamos ver como é que é o game. Jogo de plataforma 3D, é isso mesmo? 2.5D, sei lá. Vamos ver, mostrando todo o caminho, pá. Vamos pular. Vamos ver, ó, comando simples aqui, ó. Pra frente, pra trás, pá. Vamos lá. E aqui faz o que? Pula. Ok, vamos continuar. Ok, tô aqui pra entrar. Bom, se eu tocar, ok, vai entrar de volta, tá bom? Se eu for aqui, o que que tem aqui? Não tem nada. Aqui, ele não pula em cima da casa. Eita, que dá uma... Olha, o fundo mexendo ali, dá um negócio, cara. Se eu pular aqui no meio, pula ali pra lá, ok. Vamos continuar. Elder House. Ok, esse negócio deve me matar, né? Se eu pular em cima, igual Mario, não vai, não? O que eu faço aqui? The Elder House. Aqui eu não consigo entrar. Aqui também não. Ok, a casa do curandô. E aqui, o que que eu faço? Ó, cara, ele tem uns pulos marotos, hein? Pula, pula de novo, não é? Da hora. Vamos continuar. Aqui o shoppingzinho, pá. Vamos continuar. Ok, what are you doing? Sou leite. Ah, dá licença, rapaz. Fala que eu tô atrasado, coisa nenhuma. Vamos continuar. Vai ter um dialogozinho aqui agora. Ok, continua, continua. Opa, ganhei a espadinha. Aí sim, aí sim, aí sim. Vamos lá, pega a espada, filho. Beleza. Ah, pegou a espadinha, pá. Vamos continuar. Opa, um aqui já bate, né? Dá pra bater uma tartaruga, não, né? Maldade. Queria matar a tartaruga, já. Ó, agora ele vai falar, ha! Tchê! Ha! Tá, se eu seguir ali em cima, ok. E se eu voltar aqui, o que acontece? Ah, interessante, interessante, hein? Ó, já tem bicho aqui pra matar, hein? Toma, 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 toma. Ah, você vai aumentando ainda o XP, cara. Que legal. Ah, isso aqui eu já aprendi, já aprendi, já aprendi. Quando tiver no ar, você cutuca de novo, pá. Vamos continuar. Beleza. Está falando. Ah, entendi. Você pode dar só o toquinho, ele pula devagarzinho. Ou toca, né? Toca despertado, pá, ele... Um pulão longo. Mata, mata, mata. Vamos continuar. Ok. E aí, musiquinha gostosinha de ouvir, hein? Da hora. Ok. Pulou. Dá pra voltar mais aqui? Vamos ver. Aqui já está, né? Local desconhecido, segundo ali, né? O negócio que eu mostro ali. Vamos continuar. Ok. Ok. Ó, ali já engana, hein? Ia dar dois pulos ali também. Tem alguém cair dali. É o velho? Tudo bem, velho? Acorda aí. Vamos continuar, vamos continuar. Não, o velho morreu. Eu vou deixar com você. O que que tem? O que que tem? Por que que está vibrando? O que que está rolando? Ali em cima não tem nada. Era pra sair? Se era pra sair, já era. Olha o bicho, olha o bicho. Solta o Hadouk. Beleza. Oh, podia ter uma defesa o personagem, né? Podia ter uma defesa, né? O personagem, né? Já vai pra casa lá da curandeira. Acorda, safado. Acorda. Come on. Wake up. Ok, ok. Já sei, já sei. Morreu, volta aí. Segura aí. Vai, vai. Muito, muito diálogo. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Depois nós vermos o diálogo com mais calma. Vamos sair. Vamos pras aventuras, que é o que importa. E aí, beleza? Tô nem não. Se eu apertar aqui, vamos lá. Vamos entrar aqui. Ah, não adianta muito, por enquanto. Vamos continuar. Vamos ver o que tem no shopping. Ah, dá pra comprar um espada na uezinha, né? Tem uma espadinha melhor, será? Não vou comprar nada agora, não. Vamos embora, que eu acho que não tem nem dinheiro. Vamos continuar a aventura. Ah, dá pra quebrar vazinho, né? Pique Zelda. Vamos lá, vamos continuar. Vamos pra frente aqui. Ah, dá pra pegar agora o vaso, mano. Tá cá, ó. Vamos quebrar tudo. Ah, eu posso passar. Então, bora. Ó, dá pra cortar até as plantinhas. Caraca, velho. É o típico joguinho que você pode subir aqui e você explora legal os negócios aqui e tal. É o típico jogo que se deixar você vai querer ficar explorando geral. Tá ligado? Que se você for parar pra pensar uma coisa, por exemplo, o gráfico desse jogo aqui, ele não é dos melhores. Você pode ver, ele não tem um gráfico assim, absurdo e tal, sabe? Mas ele... Mas é um jogo divertido. É um jogo que você pode sair explorando de boa. Vamos cortar uma tinta aqui embaixo. Às vezes pode ter alguma coisa, né? Vai saber. Vamos continuar. Ok. Vamos lá, vamos matar as arainha. Por enquanto é o mais fácil de matar. Ok. Vamos lá, vamos continuar. O que que... Ah, legal. Dois toqueszinhos, ele corre? Opa, legal. Vamos lá, vamos bater, vamos bater. Bate, bate, bate. Aê. Level up, eu quero ataque. Bora. Legal, dessa maneira você pode administrar seu personagem conforme sua necessidade. Se quiser mais vidinha e tal, quiser que ele seja mais forte, vai lá e adiciona. O que que será que tem aqui pra baixo, hein? Viu o que eu te falei? O que que será que tem aqui pra baixo, pai? Aí você vai, segue outro rumo, descobre as coisas. É o típico joguinho, cara, que você vai... Vai explorando sem pressa, vai explorando. Daqui a pouco, cara, você jogou horas aí, nem tchum, cara. Vamos continuar, vamos continuar aqui. Bora, é isso aí, mata, vamos correr aqui. O que que será que tem aqui embaixo? Minha morte? Achei. É, morri. Oi, ele podia pular ali, hein, cara. Será que dá? Será que dá pra pular ali? Vamos tentar? Ah, dá sim. Vamos lá, vamos ver o que tem naquela caixa. Ó o bichão, ó o bichão. Boa. O que que é que serve essa caixa aqui? Aí você empurra pra... Ok, vamos ver o que tem naquela caixa. O que que que... Que adianta ter empurrado aqui? Ah, ok. Levanta, ergue, ok. Aí serve pra quê agora? Será pra isso, será? Mas se eu não conseguisse aqui, eu não ia... Ah, tá, né, consegui pular, né? Entendi. Então, legal. Mais coisas pra você mexer no cenário que pode interferir na sua gameplay. Queria ver o que tinha aqui embaixo, ó. Agora fiquei com medo de cair ali. Vamos ver aqui. O que que tem aqui? Ali tem bicho. Vamos continuar aqui. E vamos upando o personagem. Nossa, galera, é tudo quanto é caminho que você pode seguir, cara. Da hora, velho. Esse é o típico jogo que entra naquela discussão. Gráfico versus... Gráfico versus... Diversão. Porque o gráfico desse jogo não é dos melhores, fato. É percebível, né? Opa, vai pra lá. Dá pra ver que não é dos melhores. Quero mais ataque, bora. Aí o que acontece? Mas é um jogo legal, cara. É um jogo que você vai querer explorar. Aqui é uma casinha, dá pra você fazer alteração em alguma coisa. Depois eu vejo. Vamos continuar. Você concorda comigo? Opa, apertei o botão errado. Só tem magia sem querer. Pegar aqui. Beleza. Olha, em cima da hora, hein? Opa, legal. Vamos lá. Ah, precisa da chave. Então vamos voltar. Aí imagina, em algum lugar... Ligar que os monstros voltam nela. Em algum lugar eu vou achar essa plantinha. Bom, tantinha. Vou achar a chave. Opa. E aqui? Será que se eu subir aqui ele não vai? Será que ele vai na água? Será que dá pra pular aqui? Não, não dá. E ele morre. Não, não cai não. Será que agora eu tenho que pegar aquela caixa, alguma coisa assim, pra botar ali? Será que flutua? Se eu apertar aqui eu volto pra cá, né? Bora. Legal. Show de bola, cara. Show de bola. Tá típico jogo que... É pra você explorar e explorar muito. Curtir, de verdade. E o melhor, cara. O jogo é de graça, velho. Aí fica a pergunta... Será que funciona com ípiga? Claro que eu posso passar. Libera não pra você ver. Te dou uma espadada, rapaz. Beleza. Continua, continua, continua. Falando, ó. Já tem 13 minutos aqui de gameplay que eu tô gravando aqui já. Aí você vai jogando e você quer ver mais. Onde que estão as coisas. Fazer outro caminho. Não tem jeito. Isso aqui é o típico jogo que vicia. Não tem jeito. Galera, vou parar por aqui. De verdade. Cara, Robert. Muitíssimo obrigado por ter aí indicado o jogo. Beleza? Sword Go. Muito bacana. Gráfico podia ser melhor, mas no quesito diversão, compensa totalmente. É um jogo que você vai querer explorar geral, cara. Muito legal mesmo. Comando simples, cara. Simples e funciona muito bem ali e tal. Apertou o botão aqui, ó. Solta magia, pá. Solta um Hadouk. Mas é isso. Cara, se você não indicou um game, então escreve aí embaixo. Indica um jogo aí pra eu fazer, mas recomendando games, beleza? Que seja de Android e que seja de graça, tá bom? Galera, não esquece. Comenta aí embaixo. Danilão, recomenda esse jogo. Se você já recomendou, recomenda de novo. Não tem problema, beleza? E é isso. Queria dizer pra você que toda quarta-feira tem gameplay, tem um Drops Cabral de Surpresa, tem um Recomendando Games e eu tô lá no Twitch. Então me siga lá. E é isso. Muitíssimo obrigado. Valeu, falou. E aí